Fiz a trend de colocar o sapato para brigar com vô senhora Cacacaca. Vô senhora, não vai calçar o sapato, mulher. Qual sapato que o senhor toma? Não, é porque tá vindo, o menino me bateu e ele tá trazendo a avó dele. Você não vai me ajudar não, vó. Não. E ela é de meu tamanho? O que? Ela é das duas da senhora. Então eu não quero nem saber. Não quero nem saber se eu vou ficar por lá mesmo. Não, vó senhora, e você vai deixar eu apanhar mesmo? Não, eu não vou jogar um beijão. Meu Deus. Eu não preciso fazer algum coma. Mulher, não acredito nisso, não. Mas pode acreditar. Se não fizer algum nenhum, eu não vou comer, não. Você que fez os seus... Mulher, bora pra luta comigo. Você não tem coragem não de nós duas se enfrentar? Não. Eu sei que isso só me. Meu Deus, não acredito. Pega um tambureto e arrumar pela cara. Mas se for. Gente, o tambureto é o quê? Pô, mas se pergunta, quem é essa mulher? É a mulher que diz que vem marroneta aqui. Não sei nem de onde é. Pô, eu quero um metro e um tambureto na cara. Aqui tem três. E um não é? Gente, aqui o que é tambureto? Aqui tem três tamburetos. Tem capa de batoura. E o que mais? Fala ali por fora. Mas você vai me ajudar a arrumar? Depois vem pra remerir mim. E aí... E aí... E aí... E aí...